Yo! E aí mano, eu quero estar comentando com vocês sobre o item do palhaço que eu postei hoje aí mano Mas já se inscreve aí mano, no lugar desse quarto aqui, bora deixar um 5 aí Que vai ser muito top, se inscreve e ativa o sininho pra deixar vocês notificados de todos os itens das coisas que estão acontecendo aqui, beleza? Hoje eu postei um vídeo falando, teorizando que esse item aqui depois já tá vindo de promo code para nós e outras coisas mano Mas lembrando que já foi afirmado aqui ó, você pode vir aqui no RN notícias aqui E vou estar dando a traseira para o português, beleza? De acordo com informações recentes da Lobo News, que é um site de vazamento O palhaço do evento Lobo Mystery Blocks está disponível apenas para Roblox China Que vai ser tipo o antro aí mano, tipo esse antro desse cara aqui Que só quem morava na China poderia estar pegando ele Mas mano, eu ainda acho que aquele palhaço aqui, eu quero esse palhaço Eu quero aquele palhaço doido, o palhaço até subiu nem daqui Mas eu ainda acho que ele vai estar sendo de graça pra nós, porque pode ser igual esse item aqui ó Primeiro foi pros caras da China, beleza? Ok, de 1º de setembro não vai estar pegando ele, eu vou ensinar pra vocês pegarem, então se inscreve no canal Primeiro foi pros caras da China que eles liberaram pra estar pegando esse item aqui, beleza? E agora eles estão liberando pra nós, basta nós entrar no jogo Lembrem que não dá pra pegar ainda, beleza? De 1º de setembro, deixa eu tentar traduzir para o português aqui ó A partir de 1º de setembro de 2021, faço o login e obtenho aqui de Nezahar Que é o Nezahar lá é, acho que é a versão ele mais, mais, sei lá, adolescente, beleza? Então mano, é aquele item de palhaço aqui, tô tentando o jogo errado, beleza? Esse item de palhaço aqui vai ser pra quem mora na China, beleza? Então eu acho que depois mano, depois, beleza? Não tô confirmando nada, pode ser igual esse item da Nezahar que eu tô falando Pode ser que depois ele venha ficar de grátis para nós, beleza? Pode ser que seja um item exclusivo para o chinês Tipo, primeiro pra eles e depois pra nós, beleza? Eu tô achando que vai ser assim Comenta aí o que você achou Deixa lá, escreve no canal se for inscrito, por favor Deixa lá, escreve, vira membro E aqui eu clico em torcer a membro Com Deus e tchau